Fala pessoal, mais uma vez apresentando pra vocês o que se um filme tem pós-crédito ou não. Dessa vez a gente vai ver o filme Vidro, né, que acabou de estrear aí no cinema há pouco tempo. Esse aqui é o site tempós-crédito.com, o site onde a comunidade diz se um filme tem ou não pós-crédito. Vou deixar o link aí na descrição. A gente vai botar aqui o nome do filme. Vidro, já vai estar aqui. E a gente vai ter aqui algumas informações sem spoiler sobre o filme. E o mais importante aqui, tem pós-crédito? Não. O filme não tem pós-crédito, inclusive já foi visto e curtido por uma pessoa sem informação. Mas se em algum filme que você achar alguma informação errada, você clica aqui e conta pra gente aí o que que tá errado. Então pessoal, valeu e até a próxima.